Ó, tem que ficar atento também, pessoal, com a campanha de vacinação, viu? Campanha de vacinação contra o sarampo e a polio, tá entrando na reta final, vigilância epidemiológica de Prudente, tá preocupada com os números, então tá fazendo aí uma força-tarefa pra ampliar a cobertura. O Rubens Nakato tá no posto de saúde da Vila Marcondes e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia pra você, explica pra gente como é que é esse trabalho todo de conscientização. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Como você disse, a gente tá na ESF aqui da Vila Marcondes, em Presidente Prudente. Faz parte também aí do que integra as ações da vigilância epidemiológica pra conscientizar, alertar os pais da importância da vacina, viu? Durante toda essa campanha, a vigilância vem realizando aí diversas ações pra chegar mais perto, conversar com os pais, falar pra eles dessa importância da vacina. Porque, olha só, os números, segundo a vigilância aqui em Presidente Prudente, a cobertura vacinal chegou a 83%. Parece alto, né? Só que a gente tá aí há um dia, praticamente, do fim do prazo e tem que atingir, no mínimo, 95% de vacinação. Por isso, essa preocupação e essa força-tarefa, essa intensificação. Tô aqui com a Elaine Bertacco, diretora da Vigilância Epidemiológica. Elaine, é reta final, precisa vacinar, né? Bom dia. Bom dia, como você disse, reta final, o número preocupa, o mínimo é atingir 95%. Oficialmente, a campanha encerra mesmo dia 31, até o momento não recebemos nenhuma prorrogação. Mas vamos ter aí mais um dia D, é o terceiro que o município realiza. Tudo isso pra que você, pai, se comprometa e traga o seu filho a uma sala de vacina. Essa é a melhor estratégia que nós temos, é você se comprometer e imunizar o seu filho. Você falou em sala de vacina, as unidades, todas aqui em Prudente, estão atendendo. São 28 salas, procure a mais próxima da sua residência, compareçam unidos com o seu filho, carteira de vacina e um documento pessoal. É clichê, mas é aquela velha máxima, né? Melhor prevenir do que remediar? Tem que vacinar, né? Tem que vacinar, porque nós não estamos falando de uma doença qualquer. São doenças que ficaram no passado e elas estão sendo reintroduzidas no país. Sarampo, apólio, devido a baixa cobertura, a falta de vacina. Então, se você sabe disso, o que você tem que fazer? Vacinar o seu filho. Nós estamos falando de óbitos, já são sete óbitos no Brasil. Mais de 1.400 casos confirmados. O que você está esperando pra ainda vacinar o seu filho? Tá certo, Helene. Obrigado pela participação. Tá aí, né? Tá dado o recado pros pais, tem que vacinar as crianças, vacinar os filhos. Tem aí essas 28 unidades de saúde atendendo aqui em Presidente Prudente. Então, tá disponível. Não tem desculpa pra não vacinar. Não é, Casa Grande? Exatamente isso. E não só em Prudente, como em toda a região, viu, pessoal? Vamos correr e cuidar da saúde da criançada. Agradeço a você, Ana Cato, e também a Helene por participar ao vivo com a gente aqui no nosso SBT Interior.